A Páscoa esse ano não vai ser nada doce não, pra quem vai ter que comprar produtos de chocolate, viu? Tem ovo que chega a custar 80 reais. 80 reais é isso que a gente achou na reportagem, porque eu já vi ovo mais caro, viu? O preço tá muito, é bem salgado, roda! Pra quem é chocólatra, essas imagens são praticamente um sofrimento. O produto é bem doce, mas o valor a esse tá salgado. Alguns ovos de Páscoa chegam a custar mais de 80 reais, os mais em conta passam dos 30 reais. Por isso, a Páscoa de muita gente vai ser diferente. Levou uma caixinha de bombom, né, já pra agradar a molecada e tudo bem. A gente tá tentando convencer as crianças, talvez um bombom, um outro chocolate, né, que possa substituir, né? O preço dessa delícia tá 5% mais caro do que o ano passado, segundo a Associação Paulista de Supermercados. Aumenta o resultado de uma soma de fatores, que vão do custo da produção, além dos impostos, o que acaba deixando o gosto doce um pouco amargo. Mesmo assim, nessa fábrica de chocolates em Votorantim, a produção de ovos aumentou em 2 mil unidades. Esse ano, nossa meta é 25 mil ovos. O ano passado, vendemos 23 mil. Nós trabalhamos em cima de pedido, né? Eu só produzo o que a gente vende. Segundo o gerente desse supermercado, nos últimos anos sobraram estoques do produto pela falta de procura. Tivemos dois anos que não foi muito legal a venda de ovos. Esse ano a gente já tá acreditando um pouquinho mais. A gente acredita que vai ter um pouquinho de retorno nessa venda aí. Independente do preço ou das vendas, uma coisa não podemos esquecer. Páscoa, a coisa mais importante é o nascimento, né, é a vida de Jesus no nosso meio.